Outro dia eu fiquei resfriado e eu me lembrei de como era ruim. Você se sente um farrapo humano. Se alguém ver você na rua vai até oferecer uma esmola de tão depauperado que você se encontra naquela situação. Aquela dor de cabeça constante. Aquela cara de zumbi. Aquele olhar assim. E o pior, a lateral do nosso nariz, todo vermelho, doendo, todo seco e ardido. Quase em carne viva, de tanto você esfregar o papel pra tirar a meleca. Meleca é o principal assunto quando se fala de gripe. O ato de tirar a meleca sempre causa os sentimentos divididos. O prazer de assuar o nariz e tirar tudo aquilo que tá obstruindo nossa respiração é inenarrável. Você inclusive pensa, agora vai, agora tô respirando bem. Depois de um minuto, tá de novo entupido e você não consegue respirar do mesmo jeito. E quando começa a gripe, o nariz tá entupido, só que não sai a meleca. Eu acho que essa é uma das maiores frustrações na vida. Você assuar o nariz, assuar com força mesmo e não sair a meleca. Inclusive dizem que se assuar o nariz com muita força, pode dar até um AVC, né, eventualmente. E tem o tal de Snot Rocket. Já ouviu falar disso aí? É o foguete de catarro, vamos traduzir. Nos países da América do Norte, esse é o termo usado quando você segura uma narina e espelha com toda a força o muco da outra narina. É alguma coisa assim, ó. Ainda bem, não saiu nada aqui. Mas é mais ou menos isso. Tudo pelo jornalismo. Agora me diga, existe um prazer maior na vida do que quando você assua o nariz e começa a sair aquelas placas verdes? São tão bonitas, são quase sólidas. Algumas você olha e fica admirando. Parece até que sai com um pedaço do seu cérebro lá dentro. É bonito demais, é bonito demais. E o prazer é tão grande que você quer atirar mais, infinitamente. Você enche aquele lenço com quase um litro de catarro. E você continua admirando, né, verde, lindo, lindo. E falando em lenço? E quando você está em um ambiente que não tem lenço? Ou de repente é socialmente inaceitável você usar lenço naquele momento? Por exemplo, você está numa reunião com um cliente. Aí o problema é grave, né? E qual que seria a solução? Você poderia engolir a meleca, você dá aquele... Né? Mas é nojento também, né? Está num lugar silencioso lá e você dá aquela... Bonita, né? Aquela coisa... É nojento demais. Inclusive eu acho mais nojento do que você usar o lenço. Inclusive, na América do Norte, o pessoal não vê com bons olhos você fazer isso daí que eu fiz agora. É melhor você meter o lenço mesmo e dar aquela... Fungada nojenta do que mandar pra dentro. Então fica a dica aí. Se o lugar não tiver ruído, então... Aí você é o centro das atenções, né, naquele momento. Então no caso dessa reunião aí hipotética que eu estou falando, o que você vai fazer? Você não faz nada. Você vai deixando o muco acumular. Vai deixando. E aí se a meleca tenta escapar pelo nariz, você discretamente finge que está prestando atenção, por exemplo, no que o palestrante está falando. Faz aquela assim, né? Interessante. Dá uma limpadinha naquela melequinha rebelde, né? Hum, é verdade mesmo. Não tinha pensado nisso. Olha só. Funciona. Mas isso é só por excesso, né? Porque a situação vai ficando desesperadora. Você vai juntando. Parece que a sua cabeça vai explodir. E vai juntando meleca. Tudo aqui. Tudo no seu cérebro. A hora que a meleca vai sair pelo seu ouvido, inclusive. E aí você desesperado torce pra reunião acabar logo. E você só pensa em meleca. Você não pensa em mais nada na vida. Só pensa em meleca. E aí o tempo parece parar, né? E você evita até falar. Porque se você abrir a boca, vai ficar um negócio que não dá certo, né? E aí a reunião finalmente acaba. Você dá a mão pro cliente, se despede, dando aquela mão cheia de meleca ressecada que você ficou limpando disfarçadamente durante a reunião, né? E parte correndo pro banheiro ou pra algum lugar isolado, pelo menos. Sozinho com você mesmo, você dá um maior chupão na sua meleca. Você engole todos aqueles litros do mais puro catarro verde-oliva. Além do enorme alívio nasal que você sente, você também sente seu estômago cheio. Parece que você jantou um banquete, praticamente. Também tem outra parte da meleca. E quando a meleca já tá seca? Quase no fim da sua gripe. Ficam aquelas placas rígidas dentro do seu nariz, parecendo um blindado, uma armadura, né? Dói pra cacete. Você nesse momento entende o que o rinoceronte deve sentir. Mas realmente é um prazer indescritível. Naquela sua gripe, naquele seu nariz entupido. Soltar todo aquele catarro que tá preso em seu pulmão, ou em suas fossas nasais. Sentir aquela cachoeira verde saindo do seu nariz. É um dos simples prazeres da vida que a gente nunca valoriza, né? E tá aí, disponível pra todo mundo. Açoar o nariz. Não tem dinheiro que pague um prazer tão grande quanto esse. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio escatológico. Comentem aí o que vocês acharam. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal. Temos vídeos novos todas as semanas. Lembre-se de ativar a notificação do canal. E é isso daí, meus queridos. Beijo no coração pra todo mundo. E espalhe meleca por aí, meus queridos. Qualquer tipo de meleca, tá valendo.